Olá turminha do Pré 1, tudo bem? Hoje a Estela veio fazer uma atividade com vocês. Vamos construir o nosso calendário. Chegou o mês de dezembro e com ele toda a magia do Natal. Vamos lá? Primeira coisa que nós vamos precisar de uma canetinha, uma folha e lápis de cedo. Estela já separou todo o material. Agora nós vamos dobrar a folhinha ao meio, juntando pontinha com pontinha. Lembrando que a folhinha tem que ficar em pé, tá? Na vertical. Agora novamente vamos juntar a outra pontinha, passando a mãozinha. Vamos ver quantas linhas nós tomamos. Olha aqui, ó. Vamos contar com a Estela? Uma, duas, três. Com a canetinha, por de sua preferência, nós vamos passar em cima da linha que nós formamos. Bastante atenção para não ficar feio. Olha lá como vai ficar a nossa atividade. Agora vocês vão precisar fazer sete linhas aqui, ó, na horizontal. Vamos lá? A Estela vai mostrar para vocês. Olha, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Nossa folhinha vai ficar assim. E agora nós vamos começar a fazer os números. Vamos lá? Os números que nós já trabalhamos, nós já conhecemos, nós sabemos que nós não podemos esquecer o movimento deles. Vamos lá? Ó, número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Desce, onze, doze, 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 quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta e trinta e um. Agora, vou utilizar o vermelho para marcar o dia vinte e cinco, que é o Natal. Vou pintar aqui, ó, para deixar bem lindo. Olha aqui. A Estela marcou aqui, ó, o dia vinte e cinco. Um grande beijo e até nosso próximo vídeo. A Estela marcou aqui, ó, o dia vinte e sete, 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 vinte e sete.